Olá, meu nome é Dominique Horta, eu sou nutricionista clínica funcional e acredito que a introdução alimentar feita da forma correta pode contribuir muito para a saúde e desenvolvimento do bebê, da criança e como consequência a saúde e qualidade de vida do adulto. E esse vídeo é justamente sobre isso, a introdução alimentar com foco especial no bebê prematuro. Quando a gente pensa em falar sobre introdução alimentar, é interessante a gente voltar um pouquinho antes e falar sobre o aleitamento materno, porque o leite materno é o alimento ideal para o bebê até os seis meses de idade. O leite materno vai conter toda a quantidade de caloria, de energia necessária, uma boa quantidade de proteína e uma proteína com uma digestão facilitada para o trato gastrointestinal mais imaturo. Ele vai ter uma boa quantidade de gordura para o desenvolvimento do sistema nervoso central. A quantidade de vitaminas e minerais também adequadas para o desenvolvimento do bebê. Fora esses aspectos nutricionais, ele contém imunoglobulinas e outros compostos que favorecem o sistema imunológico. Quando a gente pensa num bebê prematuro, é interessante que o leite também tem uma adaptação. O leite de mães que tiveram bebês prematuros é um leite mais rico em caloria, mais rico em monoglobulinas, ele tem mais proteína e menos lactose também, pensando no sistema gastrointestinal mais imaturo. Então, é interessante conversar com o profissional que acompanha a mãe e o bebê, no caso da impossibilidade de oferecer o leite materno diretamente no peito, pelo menos no início do bebê prematuro em alguns casos, observar, conversar com o profissional sobre as outras possibilidades de ainda assim oferecer o leite materno via sonda, via copinho, enfim, fazer o máximo possível para que seja oferecido o leite materno. Em alguns casos, vai ser necessário o complemento ou a suplementação do leite materno, no caso do bebê prematuro. E isso vai ser avaliado individualmente, tá? Não é uma regra que há necessidade. O bebê vai ser avaliado, o desenvolvimento dele, se necessário, complementado ou via mãe. Algumas vitaminas e minerais, como a vitamina A, as vitaminas do complexo B, a própria mãe pode tomar e o leite já vai estar mais fortificado, digamos assim. Ou alguns outros nutrientes vai ser necessário que o bebê mesmo o consuma. e aí já vai ser supridas todas as necessidades sem precisar introduzir, por exemplo, uma fórmula. E falando sobre fórmulas, em alguns casos a gente sabe que é inviável ou no momento não foi possível introduzir o leite materno. E aí é importante também um acompanhamento com o médico, com o pediatra, com o nutricionista para escolher a melhor forma possível para o bebê naquela fase de desenvolvimento. E agora falando sobre a introdução alimentar em si, uma pergunta comum é, quando começar a introdução alimentar? Teoricamente, o ideal é iniciar após os seis meses. Se o bebê não foi amamentado com leite materno mesmo, pode-se iniciar um pouco antes, a partir dos quatro meses. Mas o mais importante é avaliar se o bebê está realmente pronto. Por quê? Até os quatro meses, o bebê tem um reflexo ainda de protusão na língua, ele não se sustenta sem um apoio e ele não tem um controle neuromuscular da cabeça e do pescoço. Ou seja, ele ainda não está pronto para consumir alimentos mais pastosos. A partir dos seis meses, ele já começa a ter um reflexo de demutição, ele já consegue sustentar a cabeça e isso são indícios de que ele está pronto. Então, o bebê pode ser avaliado individualmente se é interessante introduzir agora ou esperar um pouquinho mais o seu desenvolvimento. E outra dúvida também que se tem é, como oferecer os alimentos? Uma prática que é extremamente incentivada é a alimentação responsiva. O que isso significa? Que o adulto que está auxiliando no processo, ele é um intermediador. Ele não força em nenhum momento o bebê a comer. Ele deve simplesmente ficar atento, perceber sinais de saciedade, ter paciência com o processo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com alimentação participativa, que é como se fosse uma combinação dessa alimentação responsiva com o BLW. O BLW é uma forma de oferecer, de viabilizar a introdução alimentar em que ela é guiada 100% praticamente pelo bebê. Então, é oferecido alguns alimentos in natura, na sua forma normal, mais ou menos do tamanho da mão do bebê, em que o bebê vai poder explorar as cores, os sabores, os aromas, as texturas, e ter uma relação muito mais interessante com a comida e aprender também mecanismos de saciedade. E a maior dúvida em relação à introdução alimentar, pelo que pelo menos a maioria dos pacientes me procuram, é o que oferecer? Por onde começar a introdução alimentar? Então, é importante a gente entender que o bebê está sendo exposto àquele alimento pela primeira vez. Então, sempre oferecer pequena quantidade no primeiro dia. Esse alimento deve ser oferecido por três dias seguidos. Não oferecer alimentos que o bebê nunca provou num mesmo dia. Tudo isso pensando em observar se ele apresenta alguma reação alérgica, por exemplo. Então, pode-se iniciar, por exemplo, com um pouquinho de papa de fruta, em algum lanche intermediário, e aí na outra semana passar para papa salgada. E, enfim, e aí complementando as refeições ao ponto de chegar um ano com uma refeição praticamente normal, igual a todas as pessoas da casa. Os alimentos, eles devem ser oferecidos separadamente no pratinho. Eles não precisam, não devem ser liquidificados, né? É simplesmente cozinhar até eles ficarem um pouquinho mais molinhos e amassar bem com o garfo, oferecer separadamente para ele já ir também distinguindo cores, sabores, aromas de diferentes. Em quais alimentos oferecer primeiro, né? Aqueles alimentos com baixa alergenicidade. Então, eu sempre passo para os meus pacientes uma tabela de alimentos que devem ser oferecidos de seis a nove meses, depois de nove a doze meses, e depois a partir de um ano, e depois após dois anos. Então, os alimentos, eles devem, como eu falei, eles já vão ser oferecidos no formato como eles são mesmo, né? Não precisa ser batido, não deve ser misturado com outros. Os cereais integrais, por exemplo, eles podem, devem ser oferecidos desde o começo. Não há necessidade de oferecer um cereal refinado, por exemplo. Tem algumas frutas, por exemplo, uma tabelinha de mais ou menos umas dez frutas, que devem ser começadas por ela, da prioridade, por aquele tipo de fruta que tem o menor teor de alergenicidade. Os legumes, mais ou menos uns quinze, vinte legumes que devem ser começados primeiro por eles. Na prática, funciona muito bem, porque se a gente for pensar que cada alimento vai ser oferecido por três dias, e depois, só depois de dois dias, vai poder ser oferecido um outro tipo de alimento, até passar três meses, já vai ter uma outra tabela com os alimentos. Então, às vezes, nem dá tempo de oferecer todos aqueles alimentos que são interessantes. Então, por exemplo, as frutas, vão ter aquelas com o menor teor de alergenicidade. Muitas vezes, a introdução alimentar, ela é iniciada, por exemplo, pela laranja, que é uma das frutas com o maior teor de alergenicidade, que deveria ser, pelo menos, oferecida depois do primeiro ano de idade. Outros alimentos que devem demorar um pouquinho mais para oferecer para o bebê, por exemplo, então, só depois de um ano, o peixe, leite-se todos os derivados do leite, o ovo, o mel, e só depois dos dois anos, o cacau, o chocolate, as castanhas, as sementes e os frutos do mar. A primeira infância, o comecinho da infância, ela é um momento muito oportuno para a gente formar o paladar do bebê. Então, quando a gente pensa em aceitação, o bebê, ele precisa de poucas exposições para ele já se familiarizar com aquele paladar, agradar e ele conseguir aceitar bem e comer bem aquele alimento. O bebê, a criança, a partir de dois anos, ele precisa de uma média de cinco a dez exposições para começar a aceitar aquele alimento. E depois disso, de três a quatro anos, a partir de três, quatro anos, necessita de mais ou menos quinze vezes a criança ser exposta a um alimento para ele gerar uma boa aceitação. Então, é muito interessante que o bebê esteja exposto a diversos tipos de alimentos, que esses alimentos, eles sejam realmente oferecidos separadamente. Eu esqueci de falar lá sobre o leitamento materno, mas um outro aspecto importante é que o cheiro, o aroma e o sabor do leite, ele vai variar de acordo com o que a mãe come. Então, o fato dele também já começar a ser exposto a diferentes tipos de sabores melhora a aceitabilidade de vegetais, de um maior leque de alimentos possíveis. Então, quando a gente pensa que quando uma criança é exposta precocemente a açúcar, a temperos muito industrializados, a um excesso de sódio, isso também vai ficar na memória do paladar dela e com certeza vai ser muito mais difícil daquela criança aceitar um alimento mais natural. E aí, falando então um pouquinho sobre quais são as consequências de uma introdução alimentar feita de uma forma incorreta, voltado principalmente para o prematuro. O que mais se vê, o que pode acontecer é uma desnutrição por falta de energia ou por falta de proteína, a carência de ferro, anemia, que é muito frequente não só nos prematuros, principalmente nos prematuros, mas também nos bebês, e carências de outros nutrientes, principalmente de vitamina A e de zinco. Então, são nutrientes que devem ser constantemente avaliados, principalmente no bebê prematuro. Uma outra questão que é mais frequente em bebês prematuros é a obesidade. Então, a gente pensa que o bebê prematuro, geralmente, ele nasce de cesárea, muitas vezes não foi possível o alentamento materno, então tem introdução de fórmulas, a maior utilização de mamadeiras, isso faz com que também tenha uma menor produção de leptina, que é um hormônio de saciedade, uma alteração da microbiota, enfim, alguns aspectos, não necessariamente o fato só do bebê ter nascido pré-termo, favorece que ele tenha uma obesidade infantil ou uma obesidade adulta. O que se vê é que um terço dos adultos jovens que nasceram prematuramente, eles apresentam uma doença crônica. Obesidade, pressão alta, diabetes, o maior risco de doença cardiovascular, em contrapartida de um quinto dos jovens, adultos jovens que nasceram a termo, apresentam essas complicações. E a notícia boa é que se a gente tem esses dados, é porque a prematuridade está sendo cada vez mais estudada. Tudo isso que a gente está vendo na semana da prematuridade, que a gente viu nesse vídeo, é como que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que a gente tem para evitar essas complicações que são mais presentes no prematuro e aí favorecer o máximo possível a saúde e a qualidade de vida dessa criança, desse adulto e das próximas gerações dos filhos e desses adultos. Espero ter contribuído com as informações desse vídeo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o meu site é dominicnutricionista.com.br. Quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, o meu Facebook e o meu Instagram é dominic.nutricionista. Obrigada, abraço.